Oi galera, para o choro das meninas, eu voltei. Como estamos no âmbito ainda de signos ainda, esta vez vamos falar sobre signos de gêmeos. Música Bom gente, hoje vamos falar de gêmeos. E todo mundo deve ter um pai, irmã, tio, primo ou amigo que é de gêmeos. As pessoas serenhosas, amorosas, simpáticas, que sempre vão parar para te ouvir, vão conversar contigo, e vão dar um conselho a vocês que não são de gêmeos, porque eles sempre tem um conselho foda, os geminianos. São pessoas também muito dinâmicas. Quase sempre quer fazer tudo sozinho, e acham que pode dominar o mundo, os geminianos, são bem assim, dessa forminha aí. Mas, não é bem assim, né queridinha? E sempre conseguem se adaptar a nova situação muito rápido. São pessoas, como eu falei, pessoas bem dinâmicas, e conseguem se adaptar muito rápido a nova situação. Os geminianos são eternas crianças que nunca crescem. Sempre você vai conhecer um geminiano, que desenha, faz pinturinha de desenho, que usa roupinha colorida, que vê desenho animado. Eu amo desenho animado, por sinal, né? E, eu acho que é por isso que, na verdade, eles têm uma vida muito legal. Eles conseguem levar a vida muito bem, os geminianos. Todo mundo tem uma criança interior. Os geminianos têm milhões de crianças dentro dela, e é uma coisa incrível. Como eles levam a vida, eu acho isso bacana. É, é a minha mera opinião. Geminianos em relacionamento, meu pai, são os melhores namorados e namoradas do mundo. Ou, imagina só, carinhoso que só, é um geminiano, dão todo o amor possível à pessoa do lado. Daquele tipo, daquele tipozinho, sabe, que dispensa uma balada um sábado à noite, uma super balada um sábado à noite, para poder fazer o quê? Chocolate quente, pipoquinha, guaranazinho, e botar um filmzinho de terror, para poder ficar com o namorado ou namorada um sábado à noite, assim, ficar, é, com o jogadinho, aquela coisinha bem, sabe? Vou abraçar aqui, vou abraçar ali, e de noite, de noite... Mas o ponto forte de um geminiano... Tchan, 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 tchan... Sua bipolaridade. Espera aí que eu vou explicar a vocês o que é isso, para vocês entenderem devagar o que seria a bipolaridade no geminiano. Pelo fato, o geminiano ser uma dupla de dois, ele vive a diferença de si mesmo, é tipo uma batalha interna, que eu não consigo muito entender o que é que acontece com o geminiano, por ser dessa forma. Mas o que acontece? Por vezes você vai encontrar o geminiano feliz, empolgado, bem-humorado, entusiasmado para qualquer coisa que seja, mas em questão de segundos, ele muda. Você encontra ele mal-humorado, com raiva, ódio, e é capaz de mandar você se foder rumo a algo em você, de uma forma horrenda. Então, saia de perto do geminiano, quando ele estiver no mau humor. Então, pessoas que namoram geminianos, não fiquem bravos com isso, gente. Um futuro muito distante, um futuro muito distante, um futuro muito, 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 mas muito distante mesmo. Ele poderá mudar, até que depois da vida dele, ele poderá mudar, não sei. Sabe, eu ainda creio muito nisso, que ele vai mudar. Eu creio, né, gente? A gente pode crer, porque... Não sei, gente. A gente tem que crer, a gente tem que crer, tem que crer. Temos que crer, porque... Não sei se ele vai mudar realmente. Estou falando isso aqui para tentar ser uma autoajuda para pessoas que namoram gêmeos, mas... Tá. Bom, essas são as pessoas de gêmeos, as pessoas maravilhosas, inteligentes, amadas. Tudo são de gêmeos, tá bom? Ah, me esquecendo. Eu fiz uma seleção também de desenhos animados, que parecem muito com... É um sim de gêmeos, tem essa coisa de popularidade, de amor, essa coisa de raiva quando muda, sabe? Essas coisinhas de gêmeos, que gêmeos tem muito, né? Vamos ver a listinha. Bom, tem uma aqui que eu super escolhi para o gêmeos. Eu tenho até uma pessoa que eu conheço que parece muito. Ele vai me odiar quando ver isso. O Lula Molusco, do Bob Esponja, é muito parecido com gêmeos, porque ora bem, ele está muito bom com a pessoa, ora mal, ele está muito mal com a pessoa, ele está com raiva, com ódio. Na verdade, ele quase sempre está com ódio, mas normalmente ele sempre tem essa bipolaridade de humor durante os episódios do Bob Esponja, isso é bem visível. Temos também Stewie Griffin, de uma família da pesada, que também é bem legal e bem engraçado também. Quem não assiste a família da pesada, assistam, que é muito bom, gente. Stewie Griffin é um personagem que é uma criança, mas que fala muita besteira, muita coisa, e é muito parecido com gêmeos também. Tem um que eu amo, que eu sou apaixonado, que é o Flick, do Vida de Inseto, que ele é muito parecido com gêmeos, com essa coisa de querer domar o mundo sozinho, e às vezes não é capaz, precisa de ajuda, então até o próprio filme, do Vida de Inseto, mostra um pouco disso também. Então, o Flick, que é muito parecido com gêmeos também. E por último, tem o Frango Fragolino, que é do Looney Tunes. Eu vou pedir que vocês assistam um pouco esse desenho, para vocês depois entenderem porque parece um pouco com gêmeos, tá bom? Bom, galera, tem mais um vídeo chegando ao fim, tá bom? Esse foi o vídeo de gêmeos, espero que tenham gostado, o pessoal de gêmeo tenha gostado, não se ofendo, por favor, tá bom? Manda um beijo para todos, eu pedi a vocês, para vocês, curtirem o vídeo aqui embaixo, aqui, tá aqui, eu acho, não sei, porque depois vai para outro buraco. E aí, curtir o vídeo, e também se inscrever no canal, galera, que vocês me ajudam muito, tá bom? Quero mandar um beijo para vocês, brigadão, galera. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.